Olá, chegamos para mais um encontro sobre o mundo automotivo e no programa de hoje Tem muita coisa bacana, dá só uma olhada O Bahia Motor mostra os cuidados no transporte das crianças nas cadeirinhas Lançado nos Jogos Olímpicos do ano passado, Nissan Kicks agora é brasileiro A AMG Performance Tour apresenta os esportivos da marca Dê uma volta com a nossa equipe a bordo dos velozes carros da AMG Land Rover apresenta o novo Discovery no Aventura pelo Caribe Amazônico Um teste para mostrar a alta tecnologia do novo Discovery Isso você confere agora no Bahia Motor O Bahia Motor mostra agora os cuidados que você deve ter para transportar crianças nos carros Como usar a cadeirinha? Você sabe? Confira E o programa dessa semana vai trazer todas as dicas sobre os dispositivos de retenção 60% dos acidentes graves acontecem com menos de 30 minutos de passeio A cadeirinha reduz em 70% o risco de mortes de crianças em acidentes Além disso, deixar de usá-la é infração gravíssima, 7 pontos na carteira E quem vai dar todas as dicas para a gente é o doutor Antônio Meira Que é presidente da Abramete Bahia Então doutor, existem vários tipos de cadeiras de retenção Sim, a resolução 277 do CONTRAN Ela determina a utilização dos dispositivos de retenção para criança Dando a importância de que crianças menores de 10 anos Têm que ser transportadas no banco traseiro do carro Preferencialmente na posição central do banco traseiro E os dispositivos de retenção vão depender da idade de cada criança Além do peso e altura Mas a resolução do CONTRAN fala principalmente em relação à idade Essa daqui é o conhecido como bebê conforto Que é indicado para crianças menores de 1 ano e até 9 quilos Acima de 1 ano e menor ou igual a 4 anos Existe esse tipo que é chamado de cadeirinha Que é mais conhecida, cadeirinha A diferença dessas duas é que essa cadeirinha Ela é fixada no banco traseiro Utilizando o cinto de segurança E essa cadeirinha já é um sistema mais avançado Em que utiliza-se o ISOFIX Que é o sistema em que a cadeirinha fica fixada na carroceria do carro Acima de 4 anos é utilizado o chamado booster Ou assento de elevação Os dispositivos têm que ser instalados obrigatoriamente no banco traseiro? Existem três situações em que você pode colocar no banco dianteiro Que é no caso quando ultrapassa o limite de crianças no banco traseiro Por exemplo, você tem quatro filhos Então vai transportar três no banco traseiro e um vai ter que ir para frente Nesse caso você tem que colocar na frente aquele que tiver a maior estatura Então a maior altura Quem tiver a maior altura vai para frente Sempre utilizando os dispositivos de retenção apropriado para aquela idade E nos casos em que o carro só apresentar o cinto subabdominal Não tiver cinto de três pontos no banco traseiro Aí nesse caso também você deve utilizar, transportar na frente Você pode transportar na frente E outra situação é aqueles carros que não possuem o banco traseiro Só possuem a parte dianteira Como algumas caminhonetes, aí você tem que levar no banco dianteiro Qual o local mais seguro para instalar a cadeirinha no veículo? Ela tem que ser obrigatoriamente instalada no banco traseiro? O local mais seguro é a posição central do banco traseiro Se tiver o cinto de três pontos Não tendo cinto de três pontos na posição central Então nas posições laterais do banco traseiro É importante destacar que não deve utilizar o assento infantil No banco dianteiro, principalmente se tiver o airbag Porque o airbag pode ser um risco nesses casos Existe alguma exceção para a criança ser transportada sem o uso da cadeirinha? No caso de táxi, no caso de transporte escolar Ainda não está sendo obrigatório E aí nesses casos vale destacar o seguinte Na lei diz que você pode transportar a sua criança no táxi Sem o dispositivo de retenção, sem o bebê conforto, sem a cadeirinha Mas você que é uma mãe que cuida, que ama seu filho Com certeza deve levar a sua cadeirinha, o seu bebê conforto O seu assento de elevação Mesmo que estiver pegando um táxi A principal causa de mortes de crianças de 5 a 14 anos É o acidente de trânsito Então devemos fazer de todas as formas Para evitar que ocorra esses acidentes Que ocorra essas mortes, essas lesões graves com crianças E uma maneira de fazer isso É utilizar o dispositivo de retenção Que são preconizados pela conhecida lei das cadeirinhas E essas foram as dicas do programa de hoje Semana que vem retornamos com mais novidades Há um ano ele chegou de mansinho com sotaque mexicano Agora ele é um legítimo brasileiro E chega em várias versões para agradar ainda mais o consumidor Quem é ele? Claro, o Nissan Kicks Olha, há cerca de um ano A Nissan inovou e colocou no mercado brasileiro o Nissan Kicks Ele vinha do México Mas foi um sucesso tão grande E ele chegou exatamente em um dos maiores eventos esportivos do mundo As Olimpíadas A grande paixão era pelo design E agora a Nissan resolveu inovar mais ainda Está fabricando o Nissan Kicks no Brasil E nós estamos ao lado de Humberto Gomes Ele é diretor de marketing da Nissan Um salto a mais, né Humberto? É, é uma aposta interessante Só pelo fato de a gente ter uma aposta na fábrica de Resende Já dá uma ideia do que a Nissan está pretendendo no Brasil Agora, depois de um ano de ter sido lançado o Kicks no Brasil Temos um carro feito em Resende Outro, além do Morte e do Verso Já estavam sendo feitos aqui E estamos ampliando o portafólio de versões para o Kicks Que vai dar pé para a gente conseguir cobrir a outra metade do mercado Que a gente não estava conseguindo cobrir E agora, fabricado aqui O que foi que vocês colocaram de diferencial Para chamar ainda mais a atenção desse consumidor E atingir o patamar que vocês querem? No começo a gente tinha só uma versão Uma versão top de linha Agora, nós temos não só aquela versão top de linha Que foi melhorada com mais tecnologia Estamos lançando um equipamento totalmente inovador no segmento O freio de emergência É uma assistência de freio de emergência Também tem uma alerta de colisão frontal Além disso, que tem mais tecnologia no carro Tem outras coisas, como por exemplo Estamos lançando uma transmissão manual Para ser muito mais acessível para o consumidor geral Estamos lançando quatro novas versões Uma versão manual versão S Uma versão CVT versão S Uma versão SV Que é quase top de linha Mas não é top de linha É bem equipada Tem pacotes também diferenciados E também estamos lançando uma versão Para o público PCD Então são quatro versões Além da nossa top de linha Que na top de linha Tem até um pacote adicional Para você conseguir mais tecnologia no carro Mas uma outra novidade que vocês colocaram E você ainda não tocou ainda É o controle de chassis Eu achei interessante e diferente E testamos isso agora Fazendo o nosso test drive O quanto ele se adapta a vários tipos de terreno Bom, o controle de chassis é uma tecnologia bem especial O carro vai sensando quanto o carro está se balançando E vai freando qualquer das rodas que precise Para manter a estabilidade do chassis o mais reto possível Mesmo você passando um caminho um do lado E balançando muito Se você compara um carro sem controle de chassis Vai pulando do lado e você vai reto Então com o controle de chassis você vai reto E o outro vai pulando O que entrega estabilidade e segurança Com relação a motorização Era 1.6, 114 cavalos de potência Que algumas pessoas pensam em reclamar Mas vocês respondem com o que ele entrega de velocidade Bom, na verdade O motor é muito eficiente Não é só eficiente em consumo de combustível Mas se a gente compara com o seguimento Quem ganha da gente entrega 1 segundo Em melhoria de atingir a velocidade 0 a 100 km por hora O qual é nada A diferença do nosso motor É que ele está balanceado Para entregar uma performance de velocidade Num carro de construção leve Que é o nosso Kicks E também em consumo de combustível Então você consegue ter um carro muito ágil E um consumo muito baixo Para a gente encerrar Você que é um homem de marketing Vocês fazem muitas pesquisas com o consumidor E se o consumidor te pede um 4x4 Qual é a resposta da Nissan? Ainda está em desenvolvimento No futuro Uma resposta do consumidor brasileiro Para este carro Pode acelerar isso? Não sei ainda Isso toma tempo Isso toma tempo Geralmente Porque não é só Colocar um 4x4 no carro O carro tem que ter O reforço Tem que ter o planejamento Isso toma muito tempo Porque você faz testes Que nem por exemplo O que você experimentou Dirigindo Controle de chassis Tecnologia geral Que faz com que o carro No completo Seja Um bom equipamento Se não fica muito caro E se fica muito caro Ninguém compra Então a gente não quer Entregar um carro Que não vai ser aceito Pelo consumidor Agora vamos levar você Para dar uma volta com a gente Nos esportivos da AMG Sema Moraes Pilotou os carros O programa Bahia Motor Está no AMG Performance Tour Aqui no Autônomo Velote Itá Interior de São Paulo Eu estou ao lado de... Tiago 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 é o expert Dessa máquina aqui Que é o E 43 43 V6 401 cavalos 401 cavalos Potência e 53 kg de torque E 53 kg de torque É para a gente brincar Claro que eu não vou fazer O que o Tiago faria Mas eu vou tentar me divertir Aqui na maravilhosa pista Do Autônomo Velote Itá Já andei no outro modelo ali Com 300 e poucos cavalos de potência E agora Vamos nesse aqui Com 400 e um cavalos de potência Ok? Programa Bahia Motor Na pista Do Autônomo Velote Itá Tiago Quais são as grandes Característas desse carro aqui Para ele ser de alta performance Além dos 400 e um cavalos de potência O E43 Ele entrega assim Bastante né Luxo Que a gente pode ver Até pelo painel Ele tem bastante luxo Mas agregado a esse luxo O que a gente tem? Ele tem um câmbio de nove velocidades Pode passar no pedal shift Na borboleta no caso De nove velocidades Aliado a esse motor 3.0 V6 Bitur De 401 cavalos Tá? Assentadinho no chão Grudadinho no chão Grudadinho no chão E para ajudar mais ainda Na estabilidade Ele é quase treinado Sistema de tração Isso 4Matic Então a gente tem o tempo todo Quatro rodas tracionadas Grudadinho no chão Grudadinho no chão Isso vai vir mais para a direita Isso vai pode subir da esquerda Bem suave Para a direita Uma mini aula Para você que curte o programa Bahia Motor Mais uma vez O programa Bahia Motor Aqui na pista do Velocitar Agora eu estou Uma MG GTR GTR é ruim real 585 cavalos de potência Queria que você falasse um pouquinho sobre essa máquina É, o que a gente vai sentir aqui de bastante novidade É a traseira dela Você vai sentir que a traseira do carro Ela acompanha bem a frente Pelo fato de ter o eixo traseiro direcional Você vai sentir uma grande presença de torque Porque são praticamente quase 90 quilos Da 81.9 Dá uma aceleradinha aqui Para você perceber a facilidade que ele Que ele chega no que eu quero Isso Pode manter essa velocidade mesmo Para a gente controlar essa curva Isso Pode virar aqui Pode virar Olha a traseira dela aqui Percebeu? Percebeu? Que bacana? Nossa, não joga nada Eles vai junto Vai junto Olha que bacana Perceba nessa sequência De curvas aqui Como ela contorna fácil E como a traseira acompanha bem a frente Não desliza nada Não Parece que o carro Ele tem uma dobra no meio Querida, só que tudo que é bom acaba também É É uma pena Infelizmente É uma pena Para mostrar todas as novidades tecnológicas do novo Discovery A Land Rover preparou uma grande aventura no Caribe Amazônico O carro foi testado ao extremo e mostrou suas qualidades Confira Olha, Caribe Amazônico Esse foi um lugar paradisíaco Que a Land Rover escolheu Para apresentar para a imprensa especializada O novo Discovery Eu estou ao lado de Vinícius Frata Gerente de produtos Vinícius Primeiro, o lugar é um sonho É realmente um paraíso Segundo, vocês trouxeram um carro para mostrar o que é que ele é capaz de fazer É um lugar paradisíaco Estamos na Amazônia, né? Para atravessar todos os trechos que a gente vem atravessando De rios alagados Falésias Facões Igarapés e tudo A gente realmente precisa de um carro desse Então essa foi a ideia de trazer o carro para cá Mostrar toda a capacidade do novo Discovery Mantendo o DNA da Land Rover Começando, realmente falando do local Vocês escolheram trechos de terreno Em que vocês mostraram praticamente Tudo que a gente poderia explorar no carro É evidente que menos neve Mas o resto tudo nós poderíamos explorar E exploramos Qual é a grande diferença do Discovery agora Do Discovery que tinha passado? O carro é inteiro remodelado Ele é uma estrutura completamente nova Foi criado do zero É uma estrutura inteira de alumínio Que faz com que o carro seja 480 kg mais leve Isso faz com que ele seja mais eficiente Em termos de consumo de combustível De emissão de poluentes E ter uma dirigibilidade melhor Com essa nova arquitetura do carro A gente consegue melhorar também a capacidade off-road dele Então, por exemplo, o carro pode atravessar trecho alagado De 900 milímetros A ousadia com que esse carro enfrenta terrenos Bastante estragados E bastante difíceis e inóspitos É muito grande Como é esse DNA de off-road da Land Rover? Eu diria que a gente começa com uma motorização turbo diesel Com o carro mais leve Entrega ainda mais performance São 60 kg de torque E toda essa experiência da Land Rover A gente agrega com tecnologias A gente vem usando o Terrain of Spons Que é um sistema único da Land Rover Onde você seleciona o terreno que a gente está transpondo ali E o carro vai se adaptar àquele terreno Vamos falar um pouquinho do interior desse carro Ele é um carro feito para 7 pessoas Você tinha comentado nos bastidores De que não se anda duas pessoas num carro como esse E são 7 pessoas extremamente confortáveis Folgadas Até porque vocês fizeram um teste com a gente E que vocês colocaram 7 jornalistas dentro do carro É isso aí? Exato É um carro para a família A gente já entende que o brasileiro Que tem uma grande família Que gosta de viajar bastante Gosta de ter família ou amigos Bastante gente dentro do carro Ir conversando Fazer do carro uma extensão da sua casa Realmente um momento de lazer Durante a viagem O carro entrega isso Para isso a gente teve que Manter essa característica do carro De ter 7 lugares para adultos Além do assistente de rampa em descida O que mais a gente pode destacar Em termos de tecnologia de segurança? A gente tem lane departure warning Ele mantém você em faixa Sistemas de freio ABS Extremamente Eu digo Bem acertados Agora para a gente encerrar Você disse que os consumidores Estão recebendo esse carro já Há uma semana E se o consumidor quiser a gasolina Também vocês podem encomendar Porque nós estamos só com o diesel Exato O motor, a motorização diesel Que a gente traz para estoque Mas a gente oferece também Sob demanda, sob encomenda Para os clientes que quiserem O motor 3.0 supercharger A gasolina Vamos falar só um pouquinho Sobre as versões que vocês estão trazendo Uma em especial Que vocês vão trazer Somente 50 unidades Mas explica um pouquinho para a gente A gente começa a partir da versão SE Temos HSE HSE Luxury E para o lançamento Nós temos 50 unidades Do First Edition A gente tem um aqui Isso Tem um laranja aqui Muito bonito Como é que está o mercado na Bahia? Muito bom Acho que a Bahia vem crescendo bastante Desde que a Land Rover entrou ali Até agora A marca caiu no gosto do baiano Para a gente é muito feliz estar ali E queremos continuar crescendo muito mais Agora você vai acompanhar Um dos principais testes feitos No novo Discovery Lá no Caribe Amazônico Numa pista construída pela Land Rover Selma Moraes testa o carro Um show de imagens Acreditando no potencial da tecnologia Do novo Land Rover Discovery A montadora construiu uma pista Apropriada para testar o carro Exigindo dele o máximo Das suas habilidades técnicas Ao meu lado Estava o instrutor da Land Rover Willy Reisterkamp Que calmamente passou a dar as orientações Sobre cada um dos obstáculos Da difícil e exigente pista Para começar Uma orientação sobre a posição adequada Do banco, volante, pedais e espelhos Tudo bem Quase que você não ia usar os espelhos Tudo ajustado Hora de começar a acelerar Para o início de uma grande Inesquecível aventura Logo na largada O primeiro grande obstáculo Uma rampa íngreme E a altura assustava Será que o carro sobe? Nem bem subiu Temos que descer Mas não é uma descida qualquer Explica aí, Willy Então essa descida Ela é íngreme E uma erosão no final Então o carro vai descer Depois ele vai dar mais uma bicada E vai descer E só o sistema do carro vai frear A tua única preocupação É manter ele alinhado Tá bom Deixa eu respirar um pouquinho Impossível Willy quer que eu faça Uma inclinação negativa Nossa Estou quase ralando no chão Alguém me tira daqui? E aí? Vai dar para respirar agora? Ainda não Vamos passar na famosa e tradicional Caixa de ovos E o que é isso? É uma pista cheia de buracos Com cerca de 60 centímetros De profundidade Dos dois lados Intercalados E vamos passar Sambando Digamos assim Terminou? Ainda não Agora é hora De passar a sensação De que o carro Não vai conseguir subir E que vamos capotar Mas é só impressão E que tal uma inclinação positiva? O que quer dizer? Vamos deitar o discover Com o piloto Quer dizer eu Na parte superior A sensação continua Complicada Parece que não vamos conseguir Está quase acabando Mas o instrutor Willy Ainda tem mais novidades Agora Temos que enfrentar o carro Em verdadeiras valas Mostrando os ângulos de ataque E defesa E mais uma vez O discover Conseguiu passar Com facilidade Nos meus 42 anos De jornalismo automotivo Nunca enfrentei Uma pista Com tamanhos obstáculos Entendeu? Mas de tudo Que a Land Rover Preparou na pista Nada Nada me assustou mais Do que o famoso Pêndulo E o Willy Explica o porquê Pêndulo A gente vai subir Com uma roda O carro vai ficar Em duas rodas Só pendulando em cima Então ele vai subir A dianteira E vai passar Para o outro lado E para finalizar Um dos obstáculos Mais fáceis Da aventura Encarar uma piscina Com água De 90 centímetros De profundidade Tarefa cumprida E a certeza De que O novo discover Pode enfrentar Grandes desafios E olha galera Ele tira tudo Mas tudo Numa boa Mais um Bahia Motor Chegando ao fim Mas nós continuamos Nas redes sociais Você sabe Estamos no Facebook Instagram E também no Youtube Onde você pode rever Todos os programas Totalmente online É só procurar Por Programa Bahia Motor Semana que vem Estamos todos Aqui de volta Nesse mesmo bate horário Nesse mesmo bate local Te esperando Tá certo? Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho